Música Gente, olha, Mr. Mu de volta, eu tô aqui com o Sorocaba, que veio dar essa grande notícia aqui pra região, né, Sorocaba? Qual a expectativa pra esse grande evento? Nossa, a gente tá muito feliz, né, os meninos aqui sempre muito caprichosos com esse evento, cuidam assim como se fosse um filho mesmo, e o evento vem crescendo a cada ano, e eu acho que ficou uma demanda reprimida, né, muito tempo nessa pandemia, sem eventos de qualidade, e a ideia é fazer algo grandioso, algo realmente pra fazer história e marcar esse ponto alto desse evento, que é a coqueluche no meio do churrasco. O que vai ter de novidade? O que é o que há de melhor no meio do churrasco. Eu acho que vai ficar muito mais robusto, muito mais estações, a experiência gourmet vai ser muito mais profunda, a experiência musical vai ser muito mais profunda, artistas convidados, vai ter uma profundidade um pouco maior aí nesse, eu poderia dizer, na experiência musical e na experiência gourmet. E nesse período de pandemia, como é que foi pra você? Você produziu? Foi complicado, foi um momento complicado, mas também por outro lado, o lado da família ficou muito bacana, essa história de conseguir acompanhar o nascimento dos meus dois filhos, né, que vieram de... Assim, o hotel vai fazer dois anos, então deu certinho ali, eu acompanhei tudo, e a Fernanda agora com cinco meses, então eu acho que foi um momento muito família, de curtir um outro lado, de produzir novas músicas, novas composições. Então foi bem interessante, assim, eu gostei muito também, por poder estar perto da família nesse momento. É, a pandemia é uma coisa que acaba aqui dando, né, tem esse lado negativo, mas também tem esse lado positivo, onde muitas coisas vão acontecendo. Eu conversei com alguns artistas que produziram também nesse período. Sim, foi o meu caso, compus muito, produzi bastante, dei muito banho em criança, tive essa experiência de pai que tá sendo mágica, assim, e eu acho que eu não conseguiria ter essa profundidade nessa experiência se não tivesse esse tempinho parado aí. Ô Sorocaba, esse ano, você sabe, é um ano político, né, onde as pessoas estão muito apreensivas com o que vai acontecer, o que pode acontecer. Qual que é a sua expectativa pra esse ano? Você falou tudo, é um ano difícil, mas eu espero que as pessoas continuem acreditando nesse país, votem com sabedoria, votem com inteligência. E assim, vamos acreditar nesse país, é possível, é possível fazer a diferença e... Como é que você analisa a ação do TSE em relação ao Lula-Palusa que aconteceu agora, recentemente? Ah, eu acho que sempre que existe retaliação, que existe censura, não é saudável, esse é o meu pensamento, né, mas existem algumas leis, né, a Constituição prima por algumas leis, né, por exemplo, showmício não pode mais, antigamente o artista podia subir no palco, fazer um showmício, o palco quebrar e falar do artista, hoje não pode mais, então tem que entender o que que... Eu não sou jurista pra dizer, mas onde que isso se encaixa, né, de entender isso. Mas o importante é que censura... Censura não, censura não, censura não. Querido, muito obrigado pela sua participação, sucesso sempre, viu? E a todos vocês que ficaram com a gente até este momento, muito obrigado e até mais, tchau. Música 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 Música